Senhores, uma pergunta que tem surgido bastante ultimamente nos últimos vídeos aqui é quais os principais jogos de tiro tático da atualidade? E é bem normal que surja esse tipo de pergunta porque, como eu já comentei com vocês aqui, esse ano nós tivemos vários anúncios, vários jogos que chegaram, tanto de forma definitiva como de forma antecipada, acesso antecipado, né? Então, claro que essa situação tem meio que confundido várias pessoas. É normal isso, ok? Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os principais jogos da atualidade nesse estilo, na minha opinião. Beleza? Vamos lá, então. Luiz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff e hoje eu vou listar para vocês aqui alguns dos principais jogos de tiro tático que tem aparecido aí nesse ano, beleza? Então, vamos lá falar sobre isso. Mas antes, o recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples. O link está aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir. Senhores, vamos lá, né? Vamos lá começar com a nossa lista aqui e vamos começar logo com o Bodycam, beleza? É um jogo super interessante aí que eu acho que a gente já pode começar com ele aqui. Eu acho que esse jogo tem liderado aí essa nova onda de jogos nesse estilo. Um jogo num estilo bem interessante, com estilo mais realista. Um jogo que dá para se divertir durante algumas horas. Tem pouco conteúdo, como sempre, né? Normalmente, esses jogos assim, em acesso antecipado, ele tem pouco conteúdo. Mas eu acho que vale a pena, pelo menos para testar, se você tiver um PC aí, eu acho que vale a pena testar. Acho que se esse jogo ele passar ali por alguns ajustes, eu acho que ele pode se tornar bem relevante nessa indústria aí, ok? Vamos passar aqui para o nosso próximo jogo, que seria o Six Days em Faluja, que é um outro jogo que eu não poderia deixar de falar aqui, ok? O jogo foi lançado o ano passado, na verdade, né? Foi lançado para PC, mas deve estar chegando aí para os consoles agora, no início de 2025. Ansiedade no topo aí. Esse jogo é incrível, ok? Muito imersivo. Eu já falei sobre ele aqui no canal várias vezes, quem acompanha o conteúdo aqui, com certeza, já deve ter escutado eu falando a respeito dele. Então, assim, caso você queira saber mais sobre esse jogo, basta procurar aí nos vídeos. Vai lá na busca do YouTube, procura aí os vídeos anteriores, porque com certeza você vai achar muita coisa a respeito dele aqui no canal. Esse jogo eu indico aí de olhos fechados, porque realmente poucos jogos na indústria conseguem entregar uma experiência tão rica quanto esse jogo aqui, ok? Olha, e ele realmente é incrível. Eu fico muito feliz, inclusive, em saber que todos poderão jogar esse jogo, porque ele vai estar chegando aí para os consoles. Na verdade, eu acho que deveria chegar até para a mobile também, para poder rivalizar aí com aquele Arena Breakout, né? Mas, pô, o Faluja é sensacional. Beleza? Vamos passar para o nosso próximo vídeo aqui. Ou melhor, para o nosso próximo jogo, né? Que é o Grey Zone Warfare. Essa aí é, com certeza, a minha terceira grande indicação aqui nesse vídeo. Eu acho que esse jogo, o ano passado ele ficou conhecido como o Tarkov Killer, né? Teve muito hype em cima desse jogo. Mas, enfim, eu acho que isso meio que acabou até atrapalhando ele, porque quando ele foi lançado, meio que decepcionou um pouco. Ele chegou esse ano, na verdade, e aí acabou decepcionando um pouco aí por conta da otimização dele, dos problemas com servidores e tal. Enfim, é um jogo bom, beleza? Eu considero ele um jogo bom. À medida que ele for sendo melhorado, otimizado e tudo mais, aí é provável que ele ganhe mais campo aí no mercado. Não é um Tarkov Killer. Evidentemente, a gente já comentou sobre isso aqui em outros vídeos. Ele realmente não é o Tarkov Killer, que diziam. Mas, com certeza, serve sim como uma opção, beleza? Tenham isso em mente aí. E vamos lá, passar para o queridinho. Esse aqui eu considero o queridinho da indústria atualmente. É impossível deixar de falar sobre esse jogo, deixar ele de fora dessa lista. E eu estou falando aqui, evidentemente, sobre o Arena Breakout Infinity. Esse jogo aqui chegou aí absolutamente do nada esse ano. Fez o maior sucesso. Inclusive, até meio que tomando o posto do Grey's Zone Warfare. Vocês vão lembrar aí, né? Esse posto de possível Tarkov Killer. E eu digo, inclusive, que esse sim tem o potencial para poder conseguir isso. Quer dizer, eu não digo assim, matar o Tarkov. Mas, com certeza, roubar aí boa parte da player base do Tarkov. Porque é um jogo free-to-play, né? Ele está disponível aí no mobile e no PC atualmente. Provavelmente deve chegar logo, logo nos consoles também. Eles não confirmaram data ainda. Mas, com certeza, deve estar chegando logo, logo para os consoles. Então, eu acho que esse jogo, ele meio que tem tudo, assim, para poder dominar o mercado. Principalmente pelo fato de ser free-to-play, que chama muito a atenção, beleza? É importantíssimo mencionar isso também, beleza? Assim, senhores, a verdade é que 2024 tem sido um ano muito bom para os jogos de tiro tático. Isso não tem como negar. Tem muitas opções, beleza? Só de cabeça aqui, rapidinho. Eu lembro aí de, por exemplo, que chegaram esse ano. A gente teve o Incursion Red River. A gente teve o Contain, o X-Feel. Sem falar em jogos que são um pouco mais antigos. Mas que continuam recebendo conteúdo, como é o caso do Ready or Not, do Ground Branch. E por aí vai. São vários aí. Eu tenho trazido vários aqui para vocês. Mas a verdade é que a gente tem tido, realmente, muitas opções para poder jogar agora em 2024. Beleza? Então, comenta aí embaixo se você já está jogando esses jogos. O que é que você está achando deles. E vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão e... Até a próxima. O Capitão está presente É militar tático Com sua mente envolvente Silencioso na morte Ele age sorrateiro Estelte é seu sobrenome O inimigo vê primeiro Comandando pelo Tron Sempre pronto pra ação O Capitão William Hoff Na guerra sua paixão Caminha nas sombras Como uma sombra da noite Seus passos... O Capitão é seu E aí